Agradecer aqui ao nosso presidente por mais um meio de comunicação, que já é a minha notícia, antes de ser aluno penal, a PTM, hoje são três. E desde já, o TEC dos vereadores agradece a todos pelos seus trabalhos, que nada mais, nada menos, estão me falando da verdade contra todos os dois, os dois aqui nessa casa. Não temos o que reclamar, nada, até então, foi inventado pelas seis filhos, só a verdade, só a verdade e a verdade. Então, muito obrigado, agradeço a todos e a verdade de coração, a vocês que conhecem, como também os fundadores e a equipe da Cá e a Rádio, que também nada temos, e o presidente, que é na maior cidade, e desde já, vereadora, presidente, agradeço a todos. Um beijo.